Olá, aqui é João Carlos, eu estou com a Maca Mesquita e também com a Josi Carvalho. Na verdade, a gente chama a Maca Mesquita. É, o que eu amo, né? Não tem como desvincular, né? E eu tenho certeza que é um projeto sério, já está aí há tantos anos. Eu aprovo, eu concordo e apoio esse projeto maravilhoso. Que Deus abençoe. Salve, amém.